Pra você guardei o amor Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou vivo em colorisolar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem E traz quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exige Entrava a olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte Que ardeu No fogo E eu Vai queimar Pra você guardei o amor Que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive Recebi E hoje posso Dar livre Feliz Céu cheiria Na cor Que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Téber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios Beijão Se nos feito Se nos trilha Infância Terço Terço Do celular Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Achei Tendo em você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você Guardei O amor Que nunca soube Dar o amor Que te vivi Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir Me acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No x do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio Exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa Outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Minha Amém. Amém. Que não dá pra esquecer, em vez de comemorar, eu queria te agradecer, por tudo que me fez. Você me viu nascer, descer e andar, e a cada passo meu cuidava de mim, me ensinou tudo o que eu sei e muito mais, e agora é hora de dizer o que aprendi. Me amar, o que passou por mim, ninguém vai passar, me amar, eu sei o que sofreu por mim, sem reclamar. Você daria a vida por mim, só pra me defender, faria qualquer coisa por mim, sem se arrepender. Esse é o dom de amar, que Deus te deu, me amar, valeu pelo lugar e minha pensão, me amar, valeu do fundo do meu coração. Pra você o seu maior presente fui eu, então saiba que pra mim nós somos iguais, pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu. Você me viu nascer, descer e andar, e a cada passo meu cuidava de mim. Me ensinou tudo o que eu sei e muito mais, e agora é hora de dizer o que aprendi. Me amar, o que passou por mim, ninguém vai passar, me amar, eu sei o que sofreu por mim, sem reclamar. Você daria a vida por mim, só pra me defender, você daria qualquer coisa por mim, sem se arrepender. Esse é o dom de amar, que Deus te deu, me amar, valeu pelo lugar e minha pensão, me amar. Valeu do fundo do meu coração, pra você o seu maior presente fui eu, então saiba que pra mim nós somos iguais, pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu. Mãe, eu te amo demais. 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 Legenda Adriana Zanotto